Vamos lá, vamos voltar a falar de Florianópolis agora, a falar da esquerda de Florianópolis. Roberto usa uma expressão que Florianópolis é 50-50, 50% esquerda, 50% direita. Não, nem tudo isso não. E o centro, Roberto, vai para onde? Não, não, não dá para ser 50-50, essa é a sua versão aí. É, você que traz essa ideia. A esquerda, historicamente, tem um pouco mais de 20% dos votos em Florianópolis, isso é história. É, dentro do grupo esquerda-direita, aí é 50-50. Dentro do grupo esquerda-direita. Agora, detalhe, por que essa analogia? Porque uma coisa é fato, a esquerda em Florianópolis é, sim, forte, tem a sua parcela. Tanto que quase levava o candidato do PT, do PSOL, nas últimas eleições, ao segundo turno, ele chegava perto, enfim, assustava, atrapalhava, uns tinham um bom desempenho. Mas o fato é que, diferente de outras eleições, dessa vez não vai ter uma frente única da esquerda, meu caro Roberto. A esquerda está fragmentada, até porque PSOL tem uma federação, é justo junto com o Rede, e o PT tem outra, junto com o PC do B e o PV, o Partido Verde. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro dos dois candidatos da esquerda na capital, os mais à esquerda. Marquito, deputado estadual do PSOL, foi vereador da cidade, foi muito bem votado em 2020, depois foi bem votado para deputado em 2022. E o Lela, Vanderlei Farias, do PT, que era vereador na cidade, pelo PDT, mudou de partido e está agora no PT. Por que o Lela se mantém candidato, embora haja muita mobilização em setores da esquerda, não ouso dizer que em setores do PT, mas entre alguns militantes do PT, para que fosse formada essa frente de esquerda? Por que o Partido dos Trabalhadores Nacional determinou que o PT tem que ter candidato em todas as capitais e, principalmente, nas com mais de 100 mil eleitores? No caso de São Paulo é diferente. O PT apoia Guilherme Boulos, do PSOL, que, segundo as pesquisas, também está em queda livre. Não é que vê se tem um colchão para segurar ele lá embaixo. Mas tudo bem. Marquito tem mais força política, isso é inegável. Tem feito um trabalho mais constante. Mas, para o Lela, tem a posição do presidente estadual do PT, Décio Lima, que mostrou em números por que o PT tem que ter candidato em Florianópolis. E lembrou, em 2022, na capital de Santa Catarina, no primeiro turno, deu Jean Loureiro, depois Décio Lima e Jorginho Mello, que se elegeu governador no primeiro turno de 2022, ficou em terceiro lugar na capital de Santa Catarina, com toda a força do bolsonarismo. Claro que também tinha a força de Jean Loureiro, que tinha sido reeleito em primeiro turno. Pois bem, no sábado, aqui, no plenarinho da Câmara de Vereadores da Capital, e aqui, no auditório da FESESC, fica ali na Mauro Ramos, perto do famoso Banco Redondo, que não é uma instituição bancária, é um banco mesmo, que fica em torno de uma árvore, por isso que é Banco Redondo, e estará acontecendo a convenção do PT. Está dando risada. É fato. Todo mundo que vem morar em Florianópolis cai nessa pegadinha. Eu caí lá na década de 1980. Faz tempo. Então, quer dizer, os dois no mesmo horário, nove horas da manhã, mais uma prova de que eles não querem saber de questões de última hora, mas os dois disputam um apoio. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, diz que a orientação nacional é ir com o Lela, mas muitos filiados ao PSB e até pré-candidatos falam que vão com o Marquita. É aquela história de vai o nome, mas o corpo fica. Vai o CNPJ, mas o militante fica. É o que vai para se resolver. Eu fiz uma consulta formal ao PSB, se estava tudo resolvido com o Lela, estou esperando a resposta ainda. Eu tenho até um vídeo na internet, meio Michele Barak e a candidata agora dos Democratas lá nos Estados Unidos, recebendo a ligação, você chegou a ver, não? Sim, a Kamala Harris. A Kamala Harris, é, fizeram um vídeo aqui também, o presidente do PSB ligando para o apoio a Lela. Inclusive, sabe qual é o slogan deles, não, que eu ouvi esses dias na internet? É, Lela aqui e Lula lá. Quem está com Lula está com Lela, olha aí que maravilha. É, mas aí eu vou te contar, é o grande mote, mas aí você consegue atrair os votos da esquerda para o Lela, isso é uma suposição que a gente está fazendo, o eleitor pode decidir isso. O mais sensato dizer, lá em outubro, no primeiro turno, dia 6 de outubro, quem tiver melhor posicionado vai ganhar os votos da esquerda, isso não tenha dúvida. E o Marquito, ele é a esquerda raiz, é aquela esquerda, chegou na esquerda, cruza a esquerda. É um engenheiro agrônomo, é um cara que tem muito voto no sul da ilha de Santa Catarina. Eu, antes dele concorrer à reeleição como vereador, me disseram lá na Câmara de Vereadores, o vereador que vai receber mais votos este ano, lá em 2020, é o Marquito. E eram vereadores, desculpa, da oposição a ele, quer dizer, da situação. E deu no que deu. Uri, bom, gente boa. Vamos lá, seguimos por aqui, daqui a pouco o Roberto volta, ele destacando então como a esquerda deve se posicionar nas eleições de Florianópolis. Importante e relevante informação, trazendo aqui, portanto, o posicionamento da esquerda na capital. Agora vamos falar de esporte.